Fala rapaziada, voltando aqui Ó pessoal, lembrei Aqui, você não usa chave de fenda O que pode acontecer Vai estar muito apertado Vai acabar espanando o parafuso Ou a chave de fenda O que acontece Você pega a outra chave Vamos pegar aí a chave Certo pessoal, chave 10 Chave 10 Colocou aqui Porque na chave de fenda, pessoal, o que acontece Ela espana E aí você não consegue tirar Quando você não consegue tirar Você fica se matando para tirar depois Então é bom você tirar sempre com a 10 Ó Vou pegar o pezinho aqui Para ficar mais fácil Pegou, tirou aqui Vamos ver para onde está ligado Apertado Opa, segura aí pessoal Já voltamos Pronto pessoal Parafuso tirado Né Deixar aqui No lugarzinho aqui para não perder E agora vamos tirar a carenagem Tira aqui primeiro Vamos quebrar Tem uma borrachinha aqui de frente Pode só puxar Puxa aqui Pronto Certo Ó, carenagem aqui na minha mão Agora pessoal Vamos tirar o banco Vamos tirar o banco aqui E a chave que a gente vai utilizar Vai ser a 12 Chave 12, pessoal Utilizar aí a chave 12 Beleza? Vamos utilizar aqui Vamos colocar aqui No Está aqui Bora tirar Esse parafeso aqui é muito apertado Tá pessoal Bora para o outro lado então Vamos tirar aqui Né Depois vamos lá para o outro lado Tirou, mesma coisa Guardou aqui Vamos utilizar de novo Certo Tiramos aqui Bora para o outro lado O outro lado pessoal Eu já tirei, tá Tirei para ganhar tempo Para que o vídeo não fique muito grande Tira aqui Mesma coisa Já tinha tirado tudo Certo O outro parafuso está aqui Esqueci a chave do outro lado Bora lá Vídeo sem edição pessoal Não tem muita edição É assim mesmo Agora que tirar aqui Só com a mão Meio 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 complicada Segurou Puxou Está solto Certo Um vídeo mais explicativo Para vocês aí O box já vai sair Certo Deixa parafuso aqui Para não perder de novo E você vem aqui Na parte de trás Dá uma puxadinha Para cá Puxa Já soltou Está vendo Aí você puxa para frente Pronto Tirou o banco O banco aí pessoal Banco E aqui Tudo disponível Para tirar o tanque Dá trabalheira Cara Mas Mas sai Então barulho aqui pessoal Dá para vocês Dá para vocês Escutar Porque a gente está na Avenida principal Tá Beleza Deixou o banco aqui Deixou o banco aqui Agora tem outro parafuso aqui Para tirar o tanque Né Vamos ver qual é a chave aqui Que a gente vai utilizar Certo Tirar aqui Desqueou Bom beleza Tiramos aqui O parafuso Né Parafuso Chave 8 11 Bora Já voltamos Certo rapaziada Voltando aqui Ó Tirou esse parafuso aqui do tanque Você só puxa Né Para cá Que ele já vai estar solto Né O tanque já está solto Mas o que acontece Vocês vão ter que tirar A presilha do tanque aqui né A presilha de combustível Ali embaixo Tá vendo Lá no fundo aí Dá o foco aí Editor Lá no fundo ali Tá vendo Ó lá Mais de perto Dá para vocês verem Tem uma presilha Você vem com a chave de fenda E puxa para baixo Para liberar a trava Né Puxando a trava Já vai estar solto Né Depois tem um conector aqui ó Tá vendo Conector branco aí ó Também Você tira ele né Com a mão você já consegue tirar Beleza Vamos Até já pessoal Vamos ali Já volto Então rapaziada Rapaziada Travinha tirada Né Você pode tirar A caixa de fenda Ali também já foi tirada A travinha está aqui Ó Só puxa aqui pessoal Ó Aperta aqui Aperta aqui ó E puxa Que ela sai tá Não precisa fazer muito esforço Tá Então ali já está liberado Né Se eu vou ali com a mão ali Puxa ali Já está liberado o tanque Beleza Volto já Rapaziada Próximo passo Aqui ó Tá vendo Tem uma Tem uma trava do filtro né Que vem lá de cima do tanque né Que é lá de cima lá do Da bomba né Você vem simplesmente Puxa essa travinha aqui pra baixo Dá o foco aí editor Ó Puxa pra baixo E puxa Pra você Puxa pra você Entendeu Ó lá Tá vendo lá Se mexeu Ó Dá trabalho pessoal Mas Se você pagar alguém pra fazer aí Você vai gastar uma graninha Entendeu Ó Você vem aqui ó Puxa aqui ó Aí pôr com o dedo aqui ó Eu tô aqui com Esse ó Vou puxar pra baixo Ó Mas dá uma tremedinha aí tá pessoal Vou segurar aqui bem Ó lá Saiu Ó Saiu aqui Tá vendo? Teirinha não quebrou Tá lá Conectou Tá ali Uma pecinha é essa Uma travinha pra não soltar Você que vem direto lá da bomba Certo pessoal Volto já tá Porque essa parte aqui é mais difícil tá Voltei aqui pessoal Porque essa aqui é um pouquinho mais difícil Você enfia aqui a chá de fenda aqui ó Você enfia aqui embaixo E força pra cima Que ela vai sair Vai destravar aqui ó Ó Destravar Pronto Soltou Primeira parte aqui Que eu cuido Ó Tá aqui Né O filtro Se você quiser trocar o filtro pessoal Se você tiver É a mesma maneira que você vai estar fazendo Utilizando aqui pra poder Fazer a troca do filtro Né O meu só tá sujo O meu aqui tá novo tá É que é sujeira mesmo Tá E aqui tem outra trava É o mesmo esquema Entendeu? Se você quer tirar aí o O filtro Fazer a troca né É só vir aqui ó Esse lado aqui Lado da bateria Né E tá aqui o filtro Fica seguro aqui ó Tá vendo? Ó Tem outra travinha aqui Mesma coisa que eu utilizei aqui Você vai utilizar aqui embaixo Tá? Não tem segredo Eu não vou fazer isso Porque o meu O vídeo não é pra isso Beleza? E é isso pessoal Pronto rapaziada Tanque tirado Tá presida aqui ó Editor colocou aí o zoom Tá vendo? Aqui ó Entendeu? Aqui tá os cabos desconectados Né Aqui tá o filtro Né Isso aqui vai pro filtro Isso aqui vai pra bomba Que tá ali Ó Certinho Aqui tá Né A bomba de combustível Onde fica a boia Agora eu vou ali na bancada Já volto já Desmontado Brincadeira pessoal Tá desmontado aqui Certo? Aqui é o Onde fica a parte do tanque Ó Vocês veem a sujeira que fica aí ó Vai debaixo do tanque aí Da francesa 60 aí pessoal Isso aqui que você vai encontrar aí no No tanque né Debaixo do tanque da Fante 160 Né Pra vocês que tem curiosidade de De saber né Isso aqui que você vai encontrar Ó As mangueiras aí do filtro Né Tá tudo aí E é isso pessoal Aí ó Toda desmontada Tá tirando tudo Tiramos o banco ali Né Tiramos aqui a parte do Dos bicos aqui Esse aqui é o suspiro do Do tanque Tá pessoal Essas duas mangueirinhas aqui É o suspiro Né O suspiro aí do Do tanque Aí o tanque pessoal Tá aqui Aqui tá a motinha né Fante 60 E aqui tá o O tanque Aí o tanque aí pessoal Da Fante 60 Aqui tá o Onde era o Respiro do filtro Né Esses Esses mangueirinhas Aqui tá o do filtro Né E aqui foi o Que vai pra linha de combustível Da moto Né Agora vamos tirar O A bomba de gasolina Daqui dentro Né Que é um pouquinho Mais Difícil Rapaziada É o seguinte ó Nessa Nessa parte aqui Você Tira uma foto Da posição Que está Por que? A primeira vez que eu tirei Eu sofri um pouquinho Né Pra poder Colocar de volta Porque é É meio complicadinha E no vídeo Vocês vão estar vendo aí Pra vocês verem como é que Que é meio complicada Eu vou colocar a câmera Certinho Pra vocês verem Passo a passo Que eu vou tirar aqui Pra vocês Tá bom? Foto já